Onde pôs tuas mãos, desde o toque me empurrou em outra direção Eu não vi teu olhar, desviou o foco de me observar Qualquer a boca que se tem é bem maior que o que eu imaginei Se foi, então me deixa te amar Tenho memórias dos nossos sonhos, histórias risadas Que eu só queria um pouco mais O corpo que se instalou em meu coração é muito mais que o que é maior E não me deixa Deixa que o tempo cuide-se Deixa o tempo passar leve, seja leve, leve, te verei Deixa que o tempo cuide-se Deixa o tempo passar leve, seja leve, leve, te verei Deixa o tempo cuide-se Deixa o tempo cuide-se Deixa o tempo passar leve, seja leve, leve, te verei Deixa o tempo cuide-se 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 Te verei, te verei passar